Estou transmitindo. A foto é vivo. Ah, está vendo ali embaixo? É XP no canto inferior direito. Hein? Oi? Vídeo, Vídeo. Daí é acumulativo o time todinho. Tipo, está 10% do meu e 10% de XP a mais. Deixa eu ver. O próximo é no nível 6 de passe. Mais 10. O que? Saiu, foi. Foi expulso pela EAE. É isso. Deixa eu ver. Eu gosto muito do que eu faço. Eu gosto de muitas coisas para mim. A morte é o que me inspira. A morte é o primeiro. A morte é a morte. Como o Master de Jump, eu vou nos levar aonde nós reclamamos as mais vidas. Começou aqui, dessa vez sim, tudo. Eu não estou no Jordão, pessoal. É, eu tentei voltar aqui, mas não deu, não. Demorou demais. Vou atender uma ligação, cai num lugar aí longe. Oi. O que? Ai, de bem. O que? Tchau. Vamos lá. Código Cláudio agora. Ah não, entrou. Código Cláudio? Que código é esse? Não faço ideia. Tô aqui no lobby. Peguei o Ingman Código de Honra. Tô pronto Capitão. Eu não ouvi direito. Atenção, o campeão foi eliminado. Aqui, o campeão acabou de encontrar. Que skin é essa? A do passe é? O que? Essa skin tu é do passe é? É, é do passe. Vamos ver. De qual arma? A skin... Ah, do Gil. É do Gil. Vou trocar o Ingman. Consciência coletiva. Não. Caralho É melhor a gente partir Então já já a gente recupera Quase na metade dos times Como é? Quase na metade dos times, já já a gente recupera Ah sim sim Certo Váhão Próximo A morrer dentro do ring seria... Não妨 Atenção, existe um novo líder Novo líder Um líder novo líder? Eu devo confessar, é o que eu achara Certo Ah, eu soube, eu não me engano, não me engano. G7 scout aqui. A gente pode terceirizar. Consegui matar um, já está no lucro. Vamos tentar, né? O objetivo encontrado. Os cabos todos serelepe. Você, todos serelepe. Todos sapequinha. Ih, caralho. Estou pegando! Fiquei preso. Ficou subindo. Pegou nele ainda. Ficou subindo. Terrubei um! Ficou, eu não tenho nada a ver. Não entendi não. Devei a... O arma. Troquei pra arma. E a arma não atirou. Vixe, safadejo. Ficou subindo. Não tem nada que ver, eu vou fazer isso. Não tem nada que ver, eu só faço isso. Eu vou fazer isso. Será que eu ganhei alguma coisa? Eita, nem ganhei nem perdi. Mais zero. Quer dizer, eu ganhei mais zero no caso. É um perdão de... Eu tinha desconectado. Tô com uma kill de Death Steer. Eu já venho, só um minuto. Nas hackeada? Uhum. Essa ideia agora eu não matei de mim. Eu tô com 14 e 11. Tô com 11 e 10. Dino... What? Tu tá aqui ainda? Dá pra tu entrar. Tá que você ainda estava rodando? É uma linha fina. Avoie a Death Steer. Isso é possível. Isso é possível. Não se pode parar de funcionar! Abrecador! 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 Abrecador de Abrecador. Abrecador de Abrecador. Abrecador de Abrecador. Pfff! Entrando... De novo. Morte de pule, o splash Tu tá voltando? Qual foi o erro que deu? Nada, esse menino é fresco Aquele problema lagarrão Não tinha dado, mas agora não deu mais Eu espero então, tá caí Onde seu coração manda? Onde seu coração manda? A gente só tem a gente Entrando Pronto, carrega onde é Onde seu coração manda? Sim Tá, tem, chiggy Pô Pô Onde seu coração manda? É Onde seu coração manda? É Costas. Nós devemos conduzir uma procura aqui. A gente vai pegar um sniper. A gente vai pegar um sniper. O jogo minimizou e o bicho pegou. R3-01 aqui. Venceu a transmissão. 5. Venceu a transmissão. 5. Venceu a transmissão. Venceu a transmissão. A gente não está aparecendo desconectado não. Apareceu já, já. Apareceu. Venceu a transmissão. Dessa vez teve o erro da memória. Venceu a transmissão. 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 Eu vou escudar o Zobrinho. . 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 Eu posso usar isso Close a porta lá Compadres, tem um ammo aqui Eu estou movendo lá Estabilizador extinto Estabilizador extinto Estabilizador 2 Uma parte das esquadras resta O campeão foi pesado e encontrou um Lá em cima Tem as peças dela tudo lá em cima Tu olha lá em cima Gustavo Tu usa o scanner Olhar o que aqui Tem um scanner aqui em cima É melhor Estabilizador 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 Líder 3 Estabilizador Estabilizador Líder 4 Pegue esse aí Que custo Já Estabilizador 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 O que é isso? Achei outra mochila no robô 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 O que é isso? O que é isso? Abus Só um para esse brato Ah, eu tinha acabado de me curar Vindo atrás de um doido Aqui é ele É um cheiro mesmo É outro Ficou o outro doido Ficou o outro 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 Sof Ficou a guerra Eu não vi ela. Morreu. Morreu. Morreu não. Tem um vivo. Eu não errei para superpestado. Ela é a troleza. Ninguém é por aqui. Era a Valk, né? Era. Era a Valk. Rechargem as esqueletas. Morreu. Morreu. Administrimento de ajuda médica. Peguei muita... Seringa. Não muito célula. Boa. Desenvolvindo. Desenvolvindo. Eu vou assistir essa área. Você achou de 12 aí? 12 eu não achei não. Mas eu tenho um pacote aqui, se você quiser. Vocês querem um célula? Grande e pequeno? Eu quero. Tem muito aqui. Tem muito aqui. Tem muito aqui. 6 esquadrão. 2. 2. 2. 2. 3. 2. 2. O que você está fazendo? O que você está fazendo? Obrigado. Vamos lá. Estou escutando, estou escutando o tiro. Espero que ainda tem seis. O negócio não. Tenho uma pressa para morrer. Oh! Estão usando ali. Aplicador. Está fechando, diabo. O inimigo está voltado. Lá fora, obrigado. Vamos lá. O que você acha que está aqui? Estou com um X1 ainda. Coloca um gás aí, sei lá. Vamos ver aqui. Preciso de munição de 12. Vou usar. Vou mudar um pacote. Tem quantas de doze? Joga aqui na frente, viu? Joga só... Só um... Oh, valeu. Só tenho um agora. E um monte de sentinela. Tem gente por ali. Vamos lá. Vamos lá por aqui. Já abriu a caixa, de acordo com o ícone. Estou vendo, estou vendo. Tem um homem, está vermelho. Chega! Vou jogar a ult aí, Bruce. Joga aí. Acho que eu revivo ele. Eu tenho, acho. Ah, eu também. Tem um rushando aqui. Vou jogar a ult aí. Vou lutar. Não. Ah, merda. Quebrado. Nada. Quebrado, Bruce. Quebrado. 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 Ah, sim. Pra T3. Boa. Quebrado. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto